No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora com você, diretamente do Templo de Salomão, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito do Altíssimo Deus venha sobre você e envolva a sua vida no dia de hoje, para que você venha tomar posse daquilo que Ele prometeu, que segundo a vontade dEle, você queira fazer, você queira tomar posse. Porque Deus não nos dá o Espírito dEle para que nós venhamos fazer a nossa vontade. O Espírito de Deus nos é dado para que nós venhamos fazer a vontade dEle. que o Espírito Santo venha sobre você, para que você venha se enquadrar dentro da vontade de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, quando Deus deu a Adão e Eva autoridade sobre toda a terra, toda a sua criação, Deus não assinou um termo, um acordo, uma escritura. Deus não escreveu isso com as suas próprias mãos. Ele simplesmente falou, Ele simplesmente pronunciou essa autoridade para Adão e Eva. Quando Adão e Eva obedeceram a Satanás, então Adão e Eva transferiram a sua autoridade para Satanás agir livremente na terra. Esse foi o grande problema, o grande problema que aconteceu lá no Éden. Mas a autoridade de Deus que foi quebrada, que foi passada, transferida para Satanás, que destruiu e tem destruído esse mundo, essa autoridade divina foi restituída pelo Senhor Jesus para os seus servos. Jesus disse antes de subir aos céus, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. quer dizer, o primeiro Adão recebeu a autoridade de Deus e perdeu, falhou, pecou. Mas o segundo Adão, que é Jesus, veio e restituiu, restabeleceu a autoridade, o domínio dele aqui neste mundo, através dos seus servos, através dos seus servos. Quer dizer, que quando, quando nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus e submetemos-nos, submetemos-nos à sua autoridade, obedecendo a sua palavra, então nós adquirimos essa autoridade que Jesus restabeleceu e passou para os seus discípulos, os seus seguidores, os seus servos e com essa autoridade, então o diabo perdeu e perde e perderá sempre. Agora, é imprescindível que nós venhamos usar essa autoridade. Usar essa autoridade. O apóstolo Paulo já deu a dica, olha, presta atenção, o inimigo que você vai ter que usar a sua autoridade são os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Então, é contra essas entidades que dominam este mundo, que receberam de Adão e Eva a autoridade, esses espíritos que comandam este mundo, perderam, perderam quando deparam com a autoridade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Eu lembro que uma vez a rainha da Inglaterra disse, eu prefiro enfrentar um exército armado até os dentes do que enfrentar um homem de Deus, um homem de oração. E para arrematar esse pensamento, nós temos no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, quando o anjo de Deus, o anjo do Altíssimo veio a Daniel, ele disse assim, não temas Daniel, quando Daniel fez o jejum de 21 dias, ele disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, são ouvidas, são ouvidas as tuas palavras. Agora, o forte disso tudo, ele diz, ele conclui, e eu vim, eu vim por causa das tuas palavras. Quer dizer, por conta da fé de Daniel nas promessas de Deus, por conta da autoridade de Daniel com a palavra de Deus, então, o anjo veio, veio até Daniel. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, presta bastante atenção, como é que isso se aplica nos nossos dias, como é que isso se aplica na sua vida, na sua vida pessoal. Você está me ouvindo neste momento e ao mesmo tempo pensando nos seus problemas, os seus problemas circunstanciais, problema de pagamentos, problema de emprego, desemprego, problema com a família, problema de saúde, problema de casamento, enfim, N problemas, você tem problemas. Todos esses problemas, nós temos visto, aprendido no livro de Jó, que eles vêm de uma só fonte, que é Satanás. E Satanás tem imposto os seus problemas para você por causa da autoridade que recebeu de Adão e Eva. Agora, se você é uma pessoa dedicada a Deus, você é um servo, uma serva de Deus, se você é uma pessoa de Deus, tem o Espírito de Deus, tem o Espírito de Deus, você tem autoridade de Deus, você tem autoridade de Deus aqui na terra, você está imbuído dessa autoridade. Agora, é óbvio, se você não usa sua autoridade, isso é outro problema, isso é outro problema, Deus te dá pernas, se você não quiser andar, o problema é seu, ele te dá cabeça, se você não quiser pensar, então você não vai ter nenhum fruto dessa cabeça, é ou não é? Há pessoas que gostam da cabeça só para pentear o cabelo ou para usar chapéu ou boné, Então, você que está me ouvindo neste momento, que está envolvido com problemas, sejam de ordem econômica, de ordem social, de ordem familiar, de saúde, qualquer que seja o seu problema, a autoridade está com você. A autoridade, e eu quero aqui fazer um convite aos bispos, pastores, aos servos de Deus da Igreja Universal do Reino de Deus. E eu falo para eles também querendo alcançar os outros também, de outros ministérios que são servos, que são servos de Deus. Olha, vamos unir a nossa fé, vamos deixar de pensar no nosso umbigo, de olhar para o umbigo e olhar para o reino de Deus, para a obra de Deus, para as pessoas que estão gemendo, que estão descendo no abismo, estão morrendo, estão indo para o inferno sem a salvação. Vamos usar nossa autoridade para neutralizar a ação do inferno que tem agido neste mundo, especialmente aqui no Brasil, especialmente aqui no Brasil. Vamos agir a nossa autoridade, a autoridade que foi o Altíssimo que nos deu. E isso está escrito, está escrito na palavra dele. Jesus disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em seguida, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Quer dizer, exercitai a sua autoridade, exercite a sua autoridade, amarre os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal. você que me ouve agora, qual é o problema que você está encontrando na sua cidade? Qual é o problema que você está encontrando na sua casa? Qual é o problema que você está encontrando no seu trabalho? Amarre o principado dali, amarre, faça uma oração, use as suas palavras, use a sua autoridade, você não vai pagar nada por isso não, você não vai gastar nada não, você vai usar apenas a palavra de autoridade, a mesma palavra que Deus lhe deu, use essa palavra e em nome do Senhor Jesus, você vai ver o resultado extraordinário, extraordinário na sua vida, você vai ter sucesso na sua vida, esse é o grande segredo. Agora, é claro, que para a pessoa usar a autoridade dela, ela precisa ter autoridade, e para a pessoa ter autoridade, ela precisa de ter a sua experiência com Deus, ela precisa de ter o selo, o carimbo de Deus, que é o Espírito Santo, e é por isso que nós estamos todas as quartas-feiras, especialmente, especialmente as quartas-feiras, buscando o Espírito Santo, levando as pessoas a receberem o Espírito Santo, levando as pessoas a receberem essa autoridade, e também aos domingos, a partir das nove e meia da manhã, de nove e meia às dez, aos domingos, de nove e meia às dez, nós temos uma reunião dedicada na busca, na orientação, na oração, na busca do Espírito Santo. Então, quem estiver interessado em receber essa autoridade e usá-la contra os males que açoitam a sua vida, então, é só usar a sua palavra. Veja só o que o anjo disse para Daniel. Daniel, não temas, não temas, quer dizer, não tenha medo, rapaz, não tenha medo, porque desde o dia, desde o primeiro dia, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. e eu vim por causa das tuas palavras. Olha só que força, que coisa maravilhosa. Usa, minha amiga, meu amigo, a palavra de autoridade que você tem sobre os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. O diabo é forte para aqueles que não são de Deus. O diabo é poderoso para aqueles que não são de Deus. Mas, para aqueles que têm o Espírito de Deus, o diabo já está derrotado, já está fracassado. E não precisa você ficar falando o inimigo para lá, o inimigo para cá. você pode usar a sua autoridade e dizer Satanás, você está amarrado, você está acorrentado, na minha vida você está acorrentado, você está amarrado, você está impedido, neutralizado de tocar na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu trabalho. Você está neutralizado 100%, porque você tem a autoridade de Deus. E quando você fala assim, o Deus Todo-Poderoso lá no céu diz amém. Jesus é o amém. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é o amém. É o amém. Quando nós exercitamos a autoridade divina, então Jesus sempre vai dizer amém e graças a Deus. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Virão. Palavras que trazem mensagens de alguém que se deu por nós e às vezes nos fazem tremer por não as queremos viver. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Virão. Palavras bem escolhidas e preparadas com o amor e enfim nos falam de vida que é o próprio Senhor. Toda palavra é uma semente jogada no chão do coração. Cabe ao cristão com muito amor cuidar dessa planta que os frutos virão. Virão. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, não se esqueça dessa palavra. Use essa palavra. Não adianta você ficar orando, orando, pedindo, clamando. Se você não exerce a sua autoridade, a sua oração fica fragilizada, ela fica frágil, débil. Então, use a sua autoridade. Use a sua autoridade contra o principado que está na sua vida. Use a sua autoridade contra os dominadores, as forças espirituais do mal. Use a sua autoridade contra o espírito da enfermidade. Use a sua autoridade contra o espírito, o espírito que faz você ser pobre, miserável, viver amarrado com a vida miserável. O espírito da pobreza. Ore, fale com Deus, mas também use a sua autoridade, exercite a sua autoridade na libertação da sua vida, na conquista da sua terra prometida. porque do contrário você vai ficar para trás. Nós vamos ouvir agora testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo. Receberam o Espírito Santo porque buscaram. Não receberam o Espírito Santo porque estavam andando, distraídos, de repente, ah, vão entrar na igreja, vão ver o que está acontecendo. Não. Eles vieram determinados, eles vieram com uma definição dentro de si. Eles vieram assim, ah, eu vou lá porque hoje eu vou receber o Espírito Santo. São essas pessoas que recebem o Espírito Santo. Vamos ver o que aconteceu com elas. Meu nome é Ana Paula Barbosa e antes de eu chegar na Igreja Universal eu tinha uma vida muito desestruturada. Eu cresci num lar cheio de brigas. O meu pai, ele bebia muito. Eu era pequena na época. Eu tinha dos meus seis para sete anos. E eu vi o meu pai chegar em casa bêbado. Bêbado, bêbado, bêbado. E a minha mãe, ela não sabia o que fazer. Ela era triste, vazia. Então, meu pai chegava, brigava, quebrava as coisas em casa. Eles brigavam na nossa frente. Então, assim, eu cresci vendo os meus pais brigarem todos os dias. Então, eu fui crescendo uma criança amargurada. Eu sempre fui muito fechada. Pelo fato da minha mãe ser muito nervosa, ela me batia demais quando eu era criança. Então, pelo fato de eu apanhar quando criança, sem entender por que que eu apanhava, eu fui crescendo amargurada, eu fui crescendo uma criança revoltada. Durante a minha adolescência, eu sempre fui muito fechada. Eu nunca consegui me abrir com as pessoas. Eu nunca consegui contar o que estava dentro de mim. Porque eu era muito triste. Um dia, meu pai chegou em casa muito, muito bêbado. E ele começou a quebrar tudo. Ele quebrou televisão, ele quebrou o armário, ele estava quebrando tudo dentro de casa. E minha mãe não conseguia mais segurar ele. Ela estava indo fazer uma denúncia para tirar ele de casa, para a polícia ir lá em casa e conseguir parar ele. E no caminho, perto da delegacia onde ela ia fazer, ela passou na frente da Igreja Universal. E ela entrou. Na Igreja Universal, ela conseguiu encontrar o que ela não encontrou em nenhum outro lugar. Nesse meio tempo, o meu pai começou a acompanhar ela. Ele viu a mudança da minha mãe porque a minha mãe era extremamente nervosa. Ela era muito nervosa. Só que depois de um tempo, até nós, eu e meus irmãos, notamos a diferença da minha mãe. Que ela começou a mudar. Ela não batia mais na gente. Coisa que ela fazia todo dia. Meu pai seguiu ela. E aí ele viu que ela entrou na Igreja. Ele estava bêbado. No que ele entrou, ele se sentiu leve e acolhido. Então, desde aquele dia, ele deixou no altar da Igreja Universal o cigarro e a garrafa que ele estava de cachaça. E depois daquele dia, ele nunca mais bebeu. Meus pais, hoje, eles são totalmente diferentes. Só que a luta da minha mãe, ela continuou porque ela queria levar os filhos a conhecer o Deus que ela conheceu na Igreja Universal. Nesse meio tempo, como eu sou a mais nova, ela começou me levando. No começo, eu não queria ir. No começo, eu fui para agradá-la. Ela fazia os propósitos dela lá de levar os filhos e consagrar os filhos. Numa das reuniões, ela me levou. Eu fui contra a minha vontade e comecei a ouvir, observar. Eu ouvi uma pregação do homem de Deus sobre céu e inferno. Ele falava do destino da nossa alma. Dali em diante, eu comecei a frequentar mais porque eu queria a minha salvação. Eu sabia para onde ia a minha alma se eu morresse. Então, eu queria a minha salvação de qualquer forma. Então, eu comecei a priorizar a minha vida. E nessas reuniões que eu comecei de quarto e de domingo, eu ouvi falar do Espírito Santo. Que o Espírito Santo preenchia, que o Espírito Santo trazia alegria, que o Espírito Santo trazia paz. E era o que eu buscava. Me falaram do Espírito Santo. O homem de Deus me falou do Espírito Santo. E a forma que ele falava do Espírito Santo me deu vontade de conhecê-lo. E aí, eu passei a buscar com todas as minhas forças. Porque eu queria me aproximar de Deus. Eu queria que o Espírito Santo estivesse dentro de mim como estava dentro daquele homem de Deus. Porque ele era diferente, ele tinha um brilho diferente. Eu queria aquele brilho dentro de mim. Então, eu comecei a jejuar em casa, eu lia a Bíblia em casa. Eu queria o Espírito Santo de qualquer jeito. E numa reunião de domingo, às 18 horas, eu recebi o Espírito Santo. Foi o dia mais marcante da minha vida. Porque ali, eu vi todos os meus problemas solucionados. Depois que eu recebi o Espírito Santo, o meu interior mudou. O meu interior, ele era quebrado, amargurado, triste. Hoje, eu tenho uma paz dentro de mim que ninguém tira. e depois que eu recebi o Espírito Santo, aquele complexo que eu tinha de que as pessoas eram melhores que eu, esse complexo não existe mais. Porque eu sei do meu valor, eu sei quem mora dentro de mim, quem mora dentro de mim é muito precioso. Então, eu tenho isso dentro de mim. Que o Espírito Santo, ele supre qualquer uma de minhas necessidades. A diferença que eu tenho hoje com o Espírito Santo para enfrentar as dificuldades que eu tenho na vida, supera. Porque eu que me senti uma pessoa fraca, uma mulher complexada, hoje as situações elas não me abalam mais. Lutas que eu enfrento em casa, no serviço, em qualquer outro lugar. Eu tenho como permanecer firme, porque eu tenho como suportar tudo feliz. Nada me abala. Eu tenho uma paz dentro de mim, ainda que o mundo esteja em guerra. A paz que eu tenho dentro de mim supera tudo. Meu nome é Edson José e antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa muito triste. Me sentia sozinho, me sentia vazio. Era por conta de muitas coisas, por conta da minha infância que foi muito difícil, a minha mãe não teve uma condição muito boa para me dar. A gente sempre viveu na dependência de tios, tias, pessoas em volta para nos ajudar, muitas vezes até com alimentos e roupas. Na Escola Sofia, bullying, até o ensino médio completo, mais ou menos, as pessoas tinham um preconceito muito grande comigo, porque eu tinha uma dificuldade na minha forma de falar, que eu era muito gago mesmo. Então isso me fez ser até antissocial muito agressivo, porque as pessoas que se aproximavam de mim, eu pensava que era com o intuito de demonstrar um certo preconceito comigo. Eu tinha um vazio muito grande, eu desacreditava de mim, eu pensava que as pessoas eram melhores do que eu. Quando eu olhava à minha volta, eu via que as pessoas estavam rindo, estavam felizes, estavam de bem com a vida, eu queria ser igual a essas pessoas e eu dizia o que essas pessoas fazem. E eu comecei a fazer o mesmo que elas fazem. Mesmo não gostando, eu ia para a festa, mesmo não gostando, eu ia para a balada, mesmo não gostando, eu aderi à moda da época, sobre ser góstico, já tive a minha época que eu também gostava de música de funk, ia para bares, mesmo não gostando, porque eu pensava que se eu ingressasse nesse mundo, eu seria igual às outras pessoas. Mas cada vez mais que eu me envolvia, mais triste eu ficava, mais deprimido eu ficava, não dava certo sentimentalmente com ninguém, porque eu criava essa barreira em mim mesmo, por conta de todos esses complexos. E nisso, eu encontrei uma pessoa que falou para mim de que se eu fosse à igreja, minha vida iria mudar. E eu mesmo bêbado ali, quando ele começou a conversar comigo, eu queria discutir com ele, mas só que foi uma proposta diferente para mim de todas as outras que eu já tinha ouvido, porque se eu já tinha me proposto a fazer tudo aquilo que eu não gostava para me sentir bem, aquela proposta para mim ela revolucionou a minha vida, porque era uma espécie de desafio que ele fez. E aí eu resolvi ceder aquilo que ele me disse. Foi quando eu comecei a ir para a igreja. Eu era novo de igreja, eu não sabia muitas coisas referentes ao Espírito Santo, mas eu entendi. Você disse, se o bispo disse que as pessoas são capazes de fazer tudo, é capaz de sacrificar o tudo delas para elas receberem o Espírito Santo, então eu me encaixo nessa situação, porque eu já fiz de tudo para receber as coisas lá de fora, e agora eu preciso fazer muito mais para receber o Espírito Santo, para receber essa alegria que o bispo diz que dá. E aí eu comecei a buscar com todas as minhas forças. Foi quando eu acordei bem cedo, coloquei a minha melhor roupa, e aí eu fui à igreja, determinada a receber o Espírito Santo, porque aquele dia já tinha determinado dentro de mim que eu ia ter um algo a mais com Deus. Foi quando a minha alma se alegrou, eu tive um gozo na alma, uma alegria muito grande, coisa que eu nunca tive na minha vida. Dentro de mim surgiu uma convicção, uma força, surgiu dentro de mim uma certeza que Deus era comigo e que de fato aquilo ali tinha sido a experiência que eu tanto almejava, que eu tanto desejava, que eu procurava em todos os lugares, procurava em coisas, em pessoas, mas eu nunca tinha encontrado. Foi neste lugar que eu encontrei, foi nesse dia e de lá para cá os frutos da minha vida têm sido os melhores possíveis, porque eu não sou mais uma pessoa triste, não sou mais uma pessoa antissocial. Hoje em dia eu tenho a paz dentro de mim, eu não preciso de nada para me fazer bem e não importa o que aconteça, não importa a luta que eu enfrente, por conta desse encontro que eu tive com Deus, a minha vida mudou 100%. Hoje eu me vejo uma pessoa totalmente diferente do que eu pensava que eu era. Hoje eu me vejo como forte, disposto, hoje eu sou feliz de fato e de verdade e hoje eu me dou bem com qualquer pessoa, porque o Espírito Santo me mostrou uma visão diferente de tudo. Antigamente, para mim vencer as lutas, eu queria me apegar a coisas e a pessoas para que eu venha a se prevalecer. Hoje em dia, com o Espírito Santo, mesmo no meio de lutas e toda dificuldade possível, com o Espírito Santo, eu vejo que Ele é o mais importante para mim, diferente do que aconteça. O Espírito Santo nos ensina a ser obedientes, a fazer aquilo que realmente é certo, além principalmente de mudar o nosso caráter, de ter uma comunhão com Deus. o Espírito Santo faz com que o Deus que as pessoas falam se torne presente, porque Ele mora dentro da gente. Então, a comunicação é 24 horas por dia e isso nos dá certeza de salvação. Então, diferente do que aconteça, a gente já nem teme pela nossa própria vida, porque a gente sabe que tem um lugar especial para a gente. Sem o Espírito Santo, a pessoa já não tem essa certeza com ela, a pessoa é insegura. então tudo o que acontece com ela, ela já vê como um pesar muito grande. Agora, o Espírito Santo dá a certeza total e completa da vitória. O Espírito Santo é tudo o que o ser humano precisa, tudo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, eu espero que você não tenha se esquecido de usar e abusar da sua autoridade contra o inferno. contra o inferno você pode usar da autoridade e abusar. Você pode botar o diabo de joelho, você pode botar o diabo de cabeça para baixo, porque você tem autoridade para isso. Nós estaremos hoje à noite falando mais a respeito dessa autoridade e orando para que as pessoas venham possuí-la, possuí-la, para que então venham exercer autoridade e vencer todo o mal que este mundo se nos apresenta. Tá bom? Hoje à noite, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão. Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. caíram as chuvas e o rio transbordou. Soprou o vento que encureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. E aquele que ouviu as palavras de Deus mas não viveu sobre a areia construiu e sua vida destruiu. E aquele que ouviu as palavras de Deus mas não viveu sobre a areia construiu e sua vida destruiu. de Deus O homem que ouve As palavras de Deus É como aquele Que sobre a rocha Edificou Caíram as chuvas E o rio transbordou Soprou o vento Que encolheceu Mas que ele firme Sobre a rocha Permaneceu O melhor conteúdo cristão está no Univer Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras E as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo Do seu computador, smartphone ou tablet Assine já Acesse univerparacrer.com Acesse univer番 Legenda Adriana Zanotto